Além dessas mudanças de performance, de organização, tecnicamente, como foi que você foi para o mercado? Desafiar ele em busca de lucro? Tá, tecnicamente... Perdão. No começo ali, que eu entrei na primeira turma do EV+, do clube, eu me sentia tecnicamente inferior aos outros alunos. Foi? É. O bom é que você teve um grupo ali, né? Para poder trocar informações. Muito legal. Tinha o curso, tinha as aulas gravadas, mas tinha o Discord. E além do Discord, trocando ideia o tempo todo. E não era um curso voltado para iniciantes. Mas como eu vim do Panther, como trader, eu ainda era um pouco iniciante, eu me senti muito para trás. Eu falei, pô, sabe quando você se sente? Eu sou fraco aqui, né? Faz parte. Mas vou me dedicar mais, porque eu vou buscar esses caras. Coloquei na minha cabeça que eu ia buscar e estudar. Se fosse necessário estudar o dobro, eu ia estudar o dobro. E vou absorver tudo o que os caras falam, não só os professores, mas o pessoal, o que eles falam ali, eu vou absorver. E tinha isso na minha cabeça. E também ali, a gente teve a opção de trabalhar um pouquinho o mercado de gols, um pouquinho de match odds. Então, eu fui tentando buscar. Então, eu fiquei um pouquinho em cada sala. Ficava um mês aqui, outro mês ali. E me dedicando, me dedicando. E aí, até que sei... Acho que é aquilo que eu comentei no começo. Parece que é o perfil de cada um. E foi o ano que eu me identifiquei. Eu tentei trabalhar under também. Mas até que estava ganhando dinheiro, mas não estava confortável. Sim. Sabe quando você fica ali estressado para caramba? Puta, você sai o gol e a... E no under principalmente, né? Não vai. Ali o coração ia a mim. Eu falei, pô, eu posso ganhar dinheiro aqui, mas eu morro muito cedo. Aí dá. Enfim, meu perfil ali não bateu. E daí, quando eu fui para o match odds, trabalhei bastante com o Gabigol, com o Tavares na época. Porque eles trabalham no match odds. Trabalham no match odds. O Tavares acho que não opera mais tanto. Está mais cuidando da empresa mesmo como um todo. Mas foram meus principais mentores, digamos assim, né? Agradeço muito aos dois. Tavares e o Gabigol. Gabigol acabou se tornando um amigo pessoal meu. E, como coincidentemente, a gente torce para o mesmo time. Então, a gente acabou indo para o jogo junto. Temos esse costume de ir para o jogo junto. Então, quando ele vem para São Paulo, a gente se encontra. E foram os dois que eu mais aprendi. Porque bateu, né? O que eles fazem era algo que eu consegui fazer confortavelmente. E, ainda assim, eu pegava as dicas dele. Mas isso não significa que eu trabalhe igual a eles, né? Enfim, eles me ensinaram. E aí, você começa a modelar. Sim, sim. E depois a gente acaba virando parceiro mesmo. Porque eu passei a dar uns toques para os caras. E se fizer isso? E isso? Enfim, acabei desenvolvendo a minha própria metodologia. Sentei, uma vez, chamei o Tavares para conversar. Falei, pô, o que se a gente fizer isso? Falei, ah, faz sentido, né? Comecei a fazer, comecei a volumar. E, pô, deu certo. E tanto cresci ali que, na segunda, terceira turma, recebi o convite para ser professor já. Então, eu me via como um dos piores alunos, mais fraco tecnicamente. E me dediquei tanto que, na turma seguinte, o clube já me contactou e falou, pô, você quer trabalhar com a gente? Vamos apoiar as próximas turmas. Que massa. E as coisas começaram a acontecer. Mas graças a tudo a dedicação, né? Com certeza. Uma coisa que muita gente acaba querendo fazer é pegar uma metodologia de alguém e querer fazer tudo igual. Odds, gestão, campeonatos que o cara opera. Quer fazer tudo igualzinho ali e acha que vai dar certo. Acha que vai dar certo com ele, né? Como é que você avalia a situação? Para mim, não funciona. Já tentei. Inclusive, até hoje. Não é que eu tento copiar. Eu pego como base e aí vou adaptando. Porque hoje eu estou tentando desenvolver uma nova metodologia. Um rapaz que eu conheci, Gustavo Bicalho. Não sei se você... Sim, eu conheci. Cara, genial. Tem um trabalho muito bom. E acabei conhecendo ele no congresso que esteve agora lá em Recife. Conheci pessoalmente. Começamos a conversar. E eu peguei o que ele trabalha e falei, pô, vou tentar adequar isso da minha forma. Não é exatamente igual que eu vou ganhar dinheiro. Não que ele esteja errado. O resultado dele é excelente. Então, ele está certo. Mas o certo dele não é necessariamente o meu certo. Talvez eu tenha que adaptar, que é justamente o que você perguntou. Eu acho que as estratégias que já existem, que são validadas, que são lucrativas, estão aí para ser copiadas sim, mas sempre adaptadas ao perfil de cada um. Cada um é cada um. Não tem jeito. Ninguém vai clicar para você. O Gustavo não vai chegar aqui no meu mouse e falar, ó, clica agora. Sai agora. Não é assim. Então, eu vou ter que ver o momento. Eu vou ter que entender para eu poder fazer. E é até curioso que lá no começo eu me sentia muito seguro entrar, quando o Tavares também estava na sala. E eu podia até falar uma leitura que eu tive do jogo, mas parece que eu precisava de um aval. Parece que eu precisava... Pô, eu também acho isso. Aí eu entrava. Só que, pô, eu não vou trabalhar a vida inteira com alguém do lado. Então, eu precisava me destravar. E aí, com a experiência, um pouco rápido, foi tudo muito rápido. E eu falei, não, eu vou entrar nisso. Beleza. E se as pessoas concordarem ou não, eu vou entrar, porque a minha convicção diz para eu entrar. E aí que as coisas começaram a funcionar. Então, eu peguei um método que funcionava para eles e, a partir do momento que eu... Talvez uma alteraçãozinha aqui, outra ali, as coisas começaram a acontecer. E de um método que eles tinham, eu desenvolvi outro completamente diferente. E aí, sim, esse eu posso chamar de meu e é meu jeito. E aí, outras pessoas que eu ensinei, com certeza elas também fazem algumas adaptações para poder ser lucrativas também. Que massa, cara!